Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, hoje é dia 3 de junho, segunda-feira, dia que a igreja faz memória a São Carlos Laonga e companheiros mártires. E nós vamos então agora escutar este evangelho para poder também fortalecer a nossa fé. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestre da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, Ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, Ele mandou o filho até os agricultores, pensando, eles respeitarão o meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros, esse é o herdeiro, vamos matá-lo. E a herança será nossa. Então agarraram o filho e mataram-o e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso, não leste nas escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, deixaram de lado, tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão e irmã. Jesus, Ele vai nos ensinar através desta parábola que o Senhor, Ele propõe para nós uma vida, um projeto de vida para sermos felizes. Quando a gente procura fazer a vontade de Deus, quando a gente procura servir ao Senhor, quando a gente procura colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou, nós somos felizes, nos realizamos como filhos de Deus, fazendo aquilo que o próprio Senhor faria se estivesse em nosso lugar. Porém, quando nós desobedecemos e não aceitamos e muitas vezes fazemos tudo ao contrário daquilo que Jesus nos ensinou, nós vamos acabar nos destruindo, porque o salário do pecado é a morte. Por isso vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos fortaleça e que nós possamos morrer para o homem da carne, para o homem das concupiscências, para o homem mundano, para que possamos cuidar bem desta vinha que é o nosso coração e produzir muitos frutos de santidade, do amor ao próximo e colocando Deus sempre em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, que Deus Pai Todo-Poderoso vos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.